A cada edição aumenta o número de participantes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Este ano quase 9 milhões de pessoas confirmaram a inscrição. As mulheres e os negros são a maioria dos inscritos. As provas vão ser nos dias 8 e 9 de novembro. O número de inscritos no Enem deste ano é maior do que esperava o Ministério da Educação. Mais de 8 milhões e 700 mil estudantes confirmaram a inscrição. Um milhão e meio a mais do que no ano passado, um aumento de 21,6%. Cada vez mais a juventude brasileira tem a esperança de poder melhorar socialmente a partir das oportunidades que estão sendo criadas pelo governo federal. As regiões com mais inscritos foram o Sudeste, com 3 milhões, e o Nordeste, com mais de 2 milhões e 800 mil. A região em que o número de inscritos mais cresceu foi o Norte, 21% a mais que no ano passado. Entre os estados, São Paulo tem o maior número de inscritos, 1 milhão e 300 mil. E o Amapá teve o maior aumento no número de inscrições em relação a 2013, 33%. Entre os inscritos, 76 mil pediram algum tipo de atendimento especializado, como cadeira de rodas. E quase 70 mil são estudantes que guardam o sábado por motivos religiosos e, por isso, vão fazer a prova em horário diferente. Essas informações ajudam o INEP, órgão responsável pela elaboração do Enem, a preparar a estrutura necessária para o exame. Já tivemos reuniões aqui no sábado para fortalecer todo o processo e, inclusive, já prever se há necessidade ou não de ampliar o número de municípios, de ampliar o número de pessoas que vão trabalhar no exame e o número de locais de prova. Tudo isso está sendo medido e nós vamos informar mais à frente essas alterações que são feitas. Quase 500 mil inscritos ainda não completaram 16 anos. Cerca de 1 milhão e 200 mil têm 17 anos, idade habitual de conclusão do ensino médio. 2 milhões e meio têm entre 21 e 30 anos. E 1 milhão e 300 mil têm mais de 30 anos. São pessoas que agora percebem que com o Enem eles podem ter acesso à universidade, aos diferentes programas, então eles voltam.